Olá pessoal anda aqui quem fala o vídeo HD e estamos aqui para gravar um mini game novo aqui no canal com o Jónifo HD Jónifo HD apresenta-se. Boa salve-te-me fala Jónifo. Estamos aqui para o vídeo de vídeo. Ok, vamos lá, vou a minha visão normal. Vamos começar. Vamos aqui Jónifo. Deixa ver qual é que tem melhor. Entro no 3. Ok, vamos. Ah não, aqui tem o parkour. Vamos lá ver o mapa. City of LV. Onde está o parkour? Não, mas não tem o parkour. Vamos. Ei, aqui tem o parkour. Está vendo o parkour? É isto. O parkour. O parkour. E eu não sei, eu não vejo o parkour. O parkour. Eu não posso perceber bem quando é que eu tenho aqui. Ah, que lindo já estou a perceber. Se saís da frente, vai dar jeito, não? Não acho que é. Não, então vamos lá para mostrar. Vamos lá para mostrar. Vamos lá para mostrar. Vamos lá para mostrar. Onde é que está. Há muitos piores aqui. Há muitos piores aqui. Há muitos piores aqui. Há muitos piores aqui. Não sou eu, que eu sou piores. E muitos Jónifos. Normalmente não sou o verdadeiro. Oh, oh, tio. Há já viu o espelho. Matei. O espelho. Ele está a fugir do carro. Estudem um pouco bem. Sim. É isto. Treinei um pouco antes de vir aqui. Treinei um pouco antes de vir aqui. Um pouco antes de vir aqui. Tem um lá. Que 불pавroso. É o que fazer. Estão lá naицпede. Porque se não é um sulute vraiment. Porque dá para ver que está alvindo Alvindo Estou ouçando assim Consegui? Matei Vamos aqui bater contra o polégo Para não saber onde é o polégo Já sobe então Já sobe então Deveia dar para matar o Flore Assim não sobe mais Assim não sobe mais Assim não sobe Deve ser matado Olha para trás Não sei qual é que tu és Ah Matei Deve ser matado Olha para trás Não sei qual é que tu és Deve ser matado Ah Ah Deve ser matado Ah Ah Já tenho outra vez Mas a nota Não Na verdade Deve ser matado Deve ser matado Deve ser matado Então Não Faz aqui Estou muito isolista a tua roupa? Não só tem uma Não sei Deve ser matado Deve ser matado Deve ser matado Ah Matei Perdão Éramos quatro pessoal E eu fui quem ganhou a luta Quatro Um mata o outro Eu sei mortos E depois eu sei morto E aí É que eu fiz É o que foi Está a matar Parece que sempre a mesma lugar Não é que foi bem Caraca Ah Eu vou ver se as primeiras nos mataram O que é que está acontecendo? A gente tem que criar uma ruim exponente Aqui não falta um das segundas Ok, já voltamos Eu estou aqui na palada do céu Vamos aqui é mais fácil que a 10 metros que já mataram Ok, já meti Não sei Notaram Já morri Para sempre Sim E depois nada Eu não vejo mais nenhum Ok, é verdade Já vai para si Cuidado Estão aqui Não estou aqui É, está aqui Não é, não é Eu já nem vejo nenhum Estão aqui Estão aqui Não sei Eu já nem vejo nenhum Sinceramente Vou ficar no meio Olha ai no meio Está a ver o Andy Há um verdadeiro Andy Aqui no meio Sim, está no meio Cuidado Matou Ok Onde é que estás Para nos Estão voando Ok Então vamos Descrição Ah Estava a ver Se não Vamos Estão Estão Então pessoal O vídeo vai ficar assim Espero que gostem Até a próxima Tchau Tchau